A menina com cerca de 30 dias de nascido será a primeira pessoa a ser assistida pela Casa de Acolhimento para Criança e Adolescente, implantada há aproximadamente 40 dias em nossa cidade. A Casa de Acolhimento para Criança e Adolescente é um serviço de abrigo institucional, ligado à Secretaria de Assistência Social pela Prefeitura de Caxias, e a supervisão faz todo o monitoramento, o acompanhamento, todos os encaminhamentos que possam ser dados pela autoridade judicial, a questão de saúde, de educação. Denúncias levaram o Conselho Tutelar a constatar o caso de vulnerabilidade. Segundo informações, a mãe suspeita da negligência tem 13 anos. Outros familiares da vítima também não teriam estrutura psicológica para assumir a responsabilidade. Já vamos começar a realizar todo o trabalho e todo o atendimento devido para que essa criança possa ser muito bem tratada aqui, muito bem cuidada, ter todo o cuidado necessário para seu bem-estar. A decisão atende uma determinação da Justiça, baseada em informações apuradas pelo Conselho Tutelar. Na Casa de Acolhimento, mantida pela Prefeitura, a menina terá todo o cuidado necessário. A família da vítima também será acompanhada por um período de até dois anos, tempo suficiente para a família se recuperar e obter de volta a guarda da criança. Do contrário, será iniciado o processo de adoção. Nós aqui da Casa Abrigo estamos dando todo o apoio, alimentação, carinho e nós estamos já conversando com a família com o objetivo é que o quanto logo essa criança volte para o convívio familiar. O nosso objetivo aqui é restabelecer os laços familiares. A Casa de Acolhimento atende pessoas de zero a 18 anos. Treze servidores trabalham na instituição. São educadores, psicólogos, assistente social e outros funcionários.